O que é o Parque de France? Hoje, Paris com um clima agradável. Eu, Gustavo Milani, tenho o prazer de apresentar o comentarista Caio Ribeiro. Vai ser legal pra gente, vai ser legal pra você, não serve aí? Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. A transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí, olho nele, Caio. Milani, ele tá em segundo na artilharia da competição, tá em grande fase, então a expectativa é alta. O Parque de France é dos principais estádios próprios do mundo. O estádio francês tem capacidade pra 50 mil pessoas. Muito brasileiro brilhou aqui com a camisa do PSG, Vilani. Raí, Leonardo, Valdo, mais recentemente o Neymar, todos os jogadores que fizeram miséria nesse estádio. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Kimpembe no miolo da defesa. Verratti aparece com Danilo pelo meio. E ainda tem empapê no comando do ataque. Jogando fora de casa, time pronto, escalado. O time vai jogar no 4-3-2-1. É tipo uma árvore de Natal, Caio. Exatamente. Se você pegar o esquema, parece muito uma árvore de Natal. É um time que joga com uma referência diária. Então é fundamental que esses dois homens atrás se aproximem pra buscar a tabela. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Tá livre, pode descer pelo lado. E ela fica no meio do caminho melhor pra defesa. Neymar. Pressão lá em cima e eles conseguem recuperar a bola. Se quiser, pode descer pelo lado. Mantou na muvuca, quero ver. Bola do goleiro. A queima roupa veio tranquila pra ele. Daquela distância não tinha como perder, Vilani. Na prática, ele recuou pro goleiro. Mbappé já bateu a marcação. Foi bem pra cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Locatelli. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Pode vir o cruzamento. Para no goleiro. Ela vinha de longe. Esperto no lance. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Escanteio. Vem perigo na área. Bateu. Escanteio curto. Cruzamento do Messi. Afasta a zaga. Tira dali. Mbappé. Mbappé. Sai da marcação. Bloqueado. A bola sai. É escanteio. Preferiu a bola curta. Cortou. Vem pro meio. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. Neymar. Salva a zaga. Vem chegando bem o ataque. De bala cruza na área. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Boa bola enfiada. Vai em direção ao gol. Falta. Falta. Pesada. Que carrinho foi esse? E vem cartão amarelo pra ele. Joga pendurado. Tem que tomar cuidado. O replay tá mostrando que o carrinho foi faltoso. Tentou afastar. A CIDADE NO BRASIL 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 Mbappé Mbappé, bola pra área GOOOOOOOL Que isso, que voleio que ele acertou Tá aí o replay do gol Começa com uma bela bola alçada na área E a conclusão acabou saindo de bate pronto Logo depois que a bola quicou Pegou bem demais Tá dando tudo certo pra eles hoje E é claro que o técnico Tem mais é que ficar feliz O time tá ganhando E continua indo pra cima E esporte se informa 2 a 0 no placar Foi limpo na bola O Paris Saint Germain Até aqui Teve mais posse de bola Claro que posse de bola Não ganha jogo por si só Mas hoje Tá fazendo a diferença No placar também A vitória é super confortável Bem combate, ele protege De bala Chance de contra-ataque Eles vão descendo Saiu bem Pega a bola Sem problema Locatelli Paulo de bala Toca no quadrado Mandou Na boca do gol Mas aparece bem o goleirão Fica com a bola Disputa firme Ninguém dá nada de graça Tem pressão Intervalo de jogo Por enquanto no placar 2 a 0 Tem toda a segunda etapa por vir Caio, me parece bem claro Que o jogo dele hoje Tá bem abaixo Olha aí quantas finalizações Ele deu, Vilani Não é número de quem joga Lá na frente, não Precisa pedir a bola Tentar criar um espaço Até sair mais da área Do jeito que tá Não tá levando perigo Pro adversário Apita o árbitro Bola rolando Vitória parcial do PSG E já tá rolando a bola No segundo tempo Intercepta a bola Cesni Bola tranquila Ele protege Tem pressão McKinney Larovic Vai tentar armar o contra-ataque Não souberam aproveitar o contra-ataque Perderam a posse da bola Pode vir o lançamento Tenta afastar o cruzamento A bola ainda tá viva Mbappé Bola dentro pra defesa Era bom o ataque Segue o jogo Vai ganhando o campo Desce Segue com a bola E o time vai pro ataque Perfeito goleiro Antecipação No tempo certo A bola enfiada é dele Pressiona uma defesa Já recuperam a bola Subiu a bandeira Impedimento claríssimo Olha a paz pra tentar Dar regularidade ao lance Caio E tava mesmo Em posição irregular Voltando né A leitura de jogo Não foi a correta Danilo Pereira Danilo Pereira Se cruzou no capricho Afasta o perigo Tira o cruzamento Neymar Salva a César Intercepta a bola No ataque Levava perigo Mas é só tiro de meta Apanhou Da bola E Neymar Cabeça no lugar E bola no chão Tá arrebentando O número de finalizações Mostra que ele tá aparecendo Bem no ataque hoje Vilani Se caprichar Com certeza Ainda vai marcar O segundo no jogo Alexandro Tocou mal Direto na marcação Bola pra fora Arrebesso marcado Substituição Vamos ver quem sai Quem entra Carrega Mbappé Puxa o ataque Mbappé pra fazer Bem a zaga Arrepia o perigo Desce para o ataque Falta E lance clássico De cartão Quero ver O árbitro Mostra amarelo Cartão bem aplicado Vilani O replay tá mostrando Que o carrinho Foi faltoso No nível 10 Dani Lopé Aza praça No nível 10 Jardim E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Mandou na área Atenção Pode sair O contra-ataque Olha a batida Aposta da bola Muda de dono Conduz a bola Para o ataque Alexandro toca Falta O juizão Deu E ele já tem cartão O árbitro se aproxima Mostra o amarelo Tá expulso De campo Ele foi muito Imprudente Vilani O cara que tá pendurado Tem que ficar de cabeça fria Porque agora Quem paga a conta É o resto da galera Que ficou em campo É Jogou o time no mato Bate curtinha Faz a defesa Sesni Liso O Neymar Escapa Afasta a defesa O cruzamento Era perigoso Alexandro Vai descendo Vem o contra-ataque Segue no contra-ataque Sai o cruzamento Vem pra área Pega a bola de cabeça De endereço Messi Não tá valendo mais nada Impedimento marcado Acha que é o Michael Jackson Caio Sabe aquela dança Moonwalker É Tá dançando em campo Mas deu uma bobeada Na leitura da jogada A intenção foi boa Mas obviamente Precisava ter atrasado Um pouquinho A hora do passe Protege com o corpo Valeu a pressão Intercepta no ataque De bala conduz A bola no ataque Cruzamento Sem perigo Bola pra defesa Boa bola enfiada É Mbappé Chegou pra fazer Bloqueio preciso Messi recebe Bateu Salva o goleiro Era perigosa Protege Protege Tem marcação E por aqui Teremos mais dois minutos De acréscimo Vantagem De bala Segue no lance Atenção Pra voltar pro jogo Pega o goleiro Sensacional Que tempo de reação Caio Ele pega demais Vilani A bola veio De muito perto E ele quase Não teve tempo De reagir Atenção Vem alteração Bola direto Viaja pra área Termina o jogo Pra confirmar a vitória Em casa Eles passam o trator Os dois gols De vantagem Mostram que a atitude Do time Foi a correta Vilani Um resultado importante Dentro da competição Partidaça Do Neymar Caio Quero te ouvir Olha Vilani O time ganhou Ele deixou O golzinho dele Tá todo mundo feliz Vai embora De campo Satisfeito Hoje E aí O amador Do time ganhou Do time ganhou Pitch A CIDADE NO BRASIL